Pais! Aqui! 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 Oi! Eu fico nervoso meu irmão Pega minha mãe Tira a boca! Boa sorte moleque, tomara que eu... Agora pra jantar, mas acho que não vou jogar mais. PQ vai que tu cai no meu time-n. Isso não, cara. Platinox! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 4x2, M&A 10. 4x2. Bom dia. Opa! Meu amigo. Que jogo, hein? Que jogo. Mano, minha pressão subiu, tio. Minha pressão subiu, velho. Mas tô bem agora, mano. Isso aqui não pode... Por isso que tem que ser bodybuilder que tem você, mano. Tá ligado? Chama aí sub-pim-pimenta. Sub-barra-pim-pimenta. Underline ou barra? Barra de espaço. Bim. Mano, tô eufórico. Minha pressão subiu pra caralho, velho. O nego folgado com esse cara lá, mano. Não. Tava até dando umas ulti pra roubar dragão. Tava até... Lutou. Mereceu a vitória, cara. Me esforcei, né, tio? O que você tem aí na Champion Pool, Gordox, pra trazer aí pra gente? Mano, se você quiser pegar um campeão que levantar, eu posso meter um iaço, mano. Um lecizinho? Na real, eu vou atender a voz do povo aqui, Gordox. O que eles querem? Saber quem é que transa. Eles querem chaco. Ah, então beleza. Vou pegar um tryhard aqui no mid, velho. Pra gente ganhar rápido, velho. Essa Morgana aí é midão. Deixa eu ver o que eu posso pegar. Acho que vai ser ele mesmo. Vai ser famoso. Vou meter um caçadinho, mano. Uau. O que você tem aí de cal já pra dar early game? Como é que vai funcionar o Willian? Então, mano, a cal, mano, não existe early game pra nós aqui nesse elo, entendeu? A gente vai aqui, mano, cada um por si, tá ligado? Mas se você quiser passar a experiência alternada, a gente vai aproveitar ao máximo, tá ligado? Eu te mente. Se você tem a cal, eu só falo vou ou não vou, beleza? Tá, beleza, então. Fechou, mano. Você quer puxar alguma cal aí, ô, Portuga? Não, tô tranquilão, mano. Não, mano, qual que foi? Tá aí tímido aí porque tá aí agora o Pim Pimenta, mano? Vamos jogar nosso jogo, mano. Mostrar pros caras aí que nós bate, mano. Que nós bate no game, tio. Ah, mano. Ô, Pim, não sei como é que vocês aguentam. Você fica fazendo 15 horas seguidas de stream, mano. Eu não consigo muito, não, tio. Ah, que agora eu sou pro player, né? Tem que try hard aí. Essa risada irônica aí. Não, não é irônica não, mano. Não, não é irônica não. Eu achei engraçado, mano, por causa que, tipo, mano, eu tô imaginando que é foda. Vocês ainda tem que ganhar a vaga da série C pra ir pra série B, né, mano? E tem uns malucos try hard dando a vida pra ir pro circuito desafiante, tá ligado? Ah, mas a gente também tá dando a vida, caralho. Ah, mas só que o foda é que vocês dão a vida e ainda tem que fazer entretenimento, né, mano? Vocês tem canal no YouTube, vocês tem stream. E os caras, mano, que só acordam 8 horas da manhã com a mesma cueca, fica até, mano, às 2 da manhã, tá ligado? Com a mesma cueca e no dia seguinte tá mó cheiro de craca de cu, os caras não tomam sol e fica de novo, mano. Quando você vê, a cueca do maluco virou aquela cueca de, mano, de pano de chão de rodoviária, tá ligado? É tenso, mano. Mas aí... É difícil a gente chegar lá. Começou. Tô torcendo, tô torcendo. Vambora. Vambora. Se ganhar, Gordox vai pagar um churrasco, então. Lógico que eu pago, tio. Aí vamos comemorar um churrasquinho. Lógico, mano. Aí a gente ainda streamou um churrasco, eu e Gordox. Vamos fazer uma RL como quem não quer nada, cara. RL tá da hora agora, né, mano? Seria bom um churrasquinho agora, hein, mano? Caralho. Como quem não quer nada, aquela pequena... Olha os caras vindo aqui na maldade já, mano. Nossa, tio! Aí, vai. Alguém flechou deles? Alguém flechou deles? Não, o Nasus flechou ali, eu já tô saindo fora aqui. Os meninos ali tão bravos. Eu só vi um palhaço correndo aqui pra esse lado aí. Tô com sangue nos olhos, cara. Caralho, mano, os malucos estão atrás de hard, tio. Estão dando a vida. É final de CBLO pra eles, mano. Não é essa aqui, cravo plotina, né? Não, acho que não, mano. Eu perdi duas, eu terminei prata quatro, mano. Eu tenho que ganhar todas pra ir pro latina. Eu tenho que ficar oito dois. Aí eu vou pro latina. Então vamos que vamos. Trabalhar aqui, já vou pedir um lixo aqui. Os caras da, os caras da. Essa mina aqui, ó. O Portuga tá no teste com nós e a mina tá ouvindo. Mano, tô lagado, velho. Hoje tá com 62, mano. É virtu isso aí? Não sei, é net, velho. É net? É, é só ficar relogando que eu arrumo a rota, pô. Jura? Uhum. É que nunca aconteceu isso, tá ligado? Tô estranhando mesmo, viado. Gordox ali, dando outfarm na Morgana. Nice. Já tá com medo, tio Sandey. Vamos, Gordox. Vamos fazer a jogada? Vamos. Vai, faz a jogada aí. Vai pro... Opa, é. A Morgana isolou. Olho no lance. Caralho, ó. Me deu muito dano, tio Sandey. Forçamos o flash. Tá de boa. É, forçou meu Ignite. Que isso, cara? Veio de Ignite a Morgana. Ousado, viado. Gastaram tudo, hein, Portuga. Meu amigo... Sério que você fez isso aí? Meu amigo vinha aqui no bot. Os caras tinham tudo, cara. Vai, Bac. Aí, Gordox, outplay. Ai, mano. Se não fosse o Binion ali, mano. Botei os dois pra corrente, mas acabei sendo morto. Acontece. O cara pode matar agora várias vezes, mano. Quando chegar no level 16, mano, eu não paro mais. É só no 16 que começa, Gordox? No nível 16, mano. Eu destruo o jogo, velho. Então vamos segurar até lá. Bora, bora. Morgana também não acerta uma skill, hein, Gordox? Na verdade... Na verdade, Milon me ensinou em 2015 a micrar. Nice. Foi o Milon que te ensinou essa? Foi o Milon que me ensinou essa. Ai, nossa, mano. Muito vesga, na verdade. Mas foi o Milon que me ensinou o Romanos Foot em 2015. Ensina pra galera, pô. Explica como é que foi isso. Ah, mano. É que tipo assim, né, velho. Esses detalhes... Com o segredo. Humildemente mesmo falando, mano. Esses bagulho aí eu guardo até pra mim. Porque se a galera do Bronze saber, eu tô fudido, mano. É isso aí. É complicado mesmo. Humildemente, humildemente, mano. Morgana me ensinou, galera. Cuidado, pelo amor de Deus. Tranquilo, Gordão. Depois os caras pegam aqui, mano. Qualquer coisa. Sempre é culpa minha que eu não meio e tal. Eu já tô... O nome de Jesus passando aqui a caos, tio. Eu andei. Ih, caralho. Ela meio... Ela meio da... Ela tava lá no topo, tio. Tá fazendo aronguejo. Aqui, Lessunga tá aqui. Fazendo... Olha ele aqui. Eu tô, eu tô. Fazer a play. Fazer a play. Fazer a play. Tô indo, tô indo. Tô indo com o E. Tô indo com o E. Tô indo com o E. Vai que ele tá meio triste aqui. Vai, 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 vai. Tô chegando. Chega aí. Cadê ele, meu tutor? Eu não achei. Aí eu tomei. Tomou não. Aí já foi o primeiro. Me ajuda, William. Me ajuda, William. Desculpa. Cadê o porcê. Cadê o porcê. Cadê o porcê. Não, avisei. Cadê o porcê. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá em casa. Caralho, ficou invisível. Já deu pra me dar as costas. Aí tá lá. Nice. Olha esse palhaço andando. Que moleque engraçado, mano. Nossa, o Nasus ali fazendo... Que build que é essa aí, Gordoc? Você que é um cara mais experiente. O Nasus? Senhor dos Anéis invertido. Olha você fazendo a build do Senhor dos Anéis, mano. Dá certo no SINGA e dá certo no Nasus também, né? É. Mano, virou o jogo agora em um... Faz o bait, hein, Gordoc? Você vai tomar o gank e vai ir três cara aí. Eu vou lutar pra cima de você. Vem, William. Vem comigo, William. Vai, William. Vai, pega esse aqui. Esse aqui pediu, William. Corre, William. Corre que não vai dar, não. Vai dar, não? Eu tenho ignite. Ah, então dá. Bora. Não, não, não. Vou te salvar aí qualquer... Oh, o TP aqui! Puta, acho que você morreu, cara. Me perdoa. Faz o bait, faz o bait. Olha a comunicação deles tá em dia. Como eles vão. Aí, o William já levou um. Chama no segundo. Cadê o Portuga? O Portuga tá longe. Pega! Caralho, hein, Portuga. Você tá jogando... Não tá jogando o que você sabe, não, tio Sunday. Eu tô com o Asma, eu tô com o Asma. Eu tô com o Asma. Fui, fui, fui! Aí, já cravou mais um. Me ajuda aqui, meu parceiro! Hightback, William. Nice! Caralho, que comunicação, hein? Caralho, mano. Eu tô me sentindo no... Tá bom, Forló, mano. Tá bom, Forló, rolando aqui. Solta, tio Sunday. Daqui a pouco, já dá pra fazer um ladrão de almas de Jedis. De Mejai, é de Mejai, é. Não é Jedi. Toma cuidado aí, que se o Nasus matar um lá, ele estaca mais rápido que você, hein? Tá com três lá. Tá bem lá. Eu acho que dá pra fazer uma macro play aí, hein? Vou forçar o escudo dela. Então toma. Tá lá. Nem clicou, meu truta. Aqui, ó. Aqui é jogo, hein? E aí, mano? Ó o Lecinho, o Lecinho tá perdido. Cuidado na puta! Bora, William. Eu acho que dá pra ir nela, hein, William. Eu acho que dá pra ir, hein? Engagei. Tá em casa. Entrando vazou daqui, ó. Cuidado aí, entrando vazou. Aê, mais um. Isso, mano! Tá respeitando o duo, pô. Vou mostrar a minha aqui também. Caralho, desumilde, mano! Ah, que? Trabalhei esse aqui. Caralho, mano. Mas eu ainda vou pegar um dia, se eu quiser, mano. Ah, foi mal o Junior primeiro. O Gordox não veio, o Junior veio. Vai. Aê, mais um. Tá de boa. Vou mandar o Junior. Caralho! Que porra é, assim? O Junior é foda, mano. É que eu não consigo controlar, tá ligado direito? Tem que ficar apertando o R, né, mano? É foda. Aí eu cheguei aqui no lance. Já foi o primeiro. Já foi o primeiro, não, humilde. Já foi o segundo. Tá indo o terceiro. Aí tá lá. Aí eu vou espiritar agora, que eu acho que o time leva tudo aí. Gordox, 9 stacks na Mejai. É, que você não tá entendendo o que é um caça-pênis de Mejai, velho. Holy moly. Tá faltando visão. O que você acha, Gordox? Você não tá guardando bem o mapa. Eu não tô me sentindo seguro, não. Eu não tô, não, mano. Talvez seria aqui, né? Falta mais... Tá faltando um pouco de ousadia ali naquela visão invertida. Gordox, vou te mostrar um truque de mágica aqui agora, hein? Qual que é o truque de mágica, meu parceiro? Esse aqui, ó. Qual? Ai! XD. O que você achou? Mano, que porra é que item é esse, mano? Pô, eu faço chacoapê, tá errado então, mano? Agora que eu vi... Mano, você não fechou nenhum item da jungle, mano? Que porra é essa? Você tá... Você tá de script, mano? Eu tô fazendo bagulho sem jungle, vai lá. Vambora. Ô, roubou, roubou! Gordou, gordou, gordou! Hum, aí! Pô. Tentou roubar. Aí ainda virou nos caras. Puta, mano. Vai, 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 vai! Vamos, Bellatrix! Vai, o triple, triple, triple! Sal, 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 a foice! Que isso? Que isso, mano? Você tacou sua foice, mano? 90 jardas, puta! E aí, será que dá pra fazer um barão ou... Ou será que é arriscado? É o caranguejo ainda lá. Ah, não, caralho, é o barão. Eita, porra, mano. Fazou 20 minutos rápido, mano. Que porra é essa? O Zilion tá aqui, mano? O jogo na vida real? Fazer um truque de mágica com essa... Quero ver, quero ver. Não é possível, tem três aí, mano. Que isso, mano? Ó o Junior, como ele vai. Aí, o William. Aí, o William. Hoje não! Caralho! Aí, finalizo, William. Aí, buscou. Pega o outro. Pega o outro, William. Vou pegar, pegar! Aí! Taparé, Insane, Flash. Falou, seu trouxa! Caralho, peraí, peraí. Complicou pra mim. Aí, o maior oponente do Gordox, na verdade, tá na Jungle, né? É, o Golem. Tomou com o Xayep, mano. Então, os caras buffaram eles, mano. Papo sério. Mas, toma cuidado com os Golems ali da próxima vez. O Nasus foi cobrar ali, ó. Os paraquinhos. Tá lá, matando a família. Como ele vai? Não mexe com nós, não, mano. Aqui é família, porra. Acabou com a geração ali, Deus. Meu amigo. Olha o Junior ali também. O Junior também não faz uma. Vamos pegar esse cara aqui, vai, mano. Acertou. Aí, é peita. Que isso, mano? Como é que você bateu o cara? Só que bate nele. Ele morreu pra minha boxe, porra. Ah, é verdade. Tinha um... É, tá em casa. A próxima, mano. Eu vou na jungle, você vai midir, então, mano. Quero jogar mais na selva. Tô querendo pegar um lecinhozinho, mano. Pode ser também. Lecinho de Izone, mano. Lecinho de Izone é OP, pô. Dá pra fazer, dá pra fazer. Que isso, tio. Falta de respeito, mano. Cara, e agora, guys? Como é que a gente se posiciona? Cara, eu acho que é melhor a gente... É, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ou você quer ir pra guerra? Eu vou pra guerra. Ah, eu quero ir pra guerra. Eu vou pra guerra, tio Sunday. Então, vamos pra guerra aqui. Então, vamos, vamos. Que isso, mano? Vamos pra guerra, porra. Ai, 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 ai. Caralho, que porra é essa, mano? Aí, vai bater na sua mãe. Sai daqui. Ai, uuuh, uuuh. Caralho, que boneco roubado, mano. Se você falar que nós não ganhamos a guerra, mentiu. Que boneco roubado. Caralho. Tá lá. Bora. Eu vi uma live. Eu vi uma live que você falou que ia tiltar o Chico. Você já tiltou ele, mano? Já. Já. Já, já. Já tiltou ele, mano. Ele caiu contra o meu Chico. O Ryze dele lá, mano. Ele foi muito... Contei o Kai contra o Winged e o Sky. Ganhei deles. Os caras tão fazendo um duo absurdo, né, mano? Eita, o Morgan. Ai, caralho. Mas cobra. Tá lá. Ah, o Manego não deixou matar ninguém, mano. Primeiro win. Nice, William. Muito bom. Cravamos três pontos. Tô com cinco vitórias, na verdade. Tô fazendo um seis, mas é cinco a dois. Cinco a dois, moleque. Mas que eu vou sair dele, hein? Quero ver o seu lecinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho